Seis próximos dias de muitas emoções para a natação brasileira. Serão apontadas seis seleções brasileiras para disputar alguns torneios internacionais nesta temporada. Nos seis próximos dias, nós vamos ter nas eliminatórias e finais a apuração desses atletas que farão parte destas cinco equipes. Aqui nós vamos resumir os caminhos e algumas características de cada uma dessas seleções. A primeira delas, a mais importante, é que vai para o Campeonato Mundial dos Esportes Aquáticos que acontece em Guanju, na Coreia do Sul. São 24 vagas. Essa seleção, os tempos todos saem das provas finais. E um detalhe, na convocação, primeiros serão chamados os revezamentos. A primeira coisa a ser chamada serão os revezamentos. Esses revezamentos, a soma dos quatro tempos, precisa ser igual ou menor ao sétimo lugar do Campeonato Mundial de Budapeste. Ou seja, para o Mundial de Guanju, 24 atletas primeiro se chamam os revezamentos e depois se completa com os 24 nomes. Independente de ser homens ou mulheres, esses 24 nomes serão apurados daqueles que obtiverem os melhores tempos em relação ao ranking mundial de 2018. Aí completando, 24 atletas. Ranking mundial de 2018, lembrando que são apenas dois nadadores por país. A segunda seleção é a dos Jogos Pan-Americanos, que vai para Toronto. Acontece cerca de dez dias depois do Mundial. Nessa seleção, a gente começa pelas provas individuais. Ao invés de 24, são 36. 36 nadadores. Atletas que podem ir para o Mundial de Guanju não necessariamente estão classificados para o PAN. Essa seleção do PAN, 18 atletas no masculino, 18 atletas no feminino. Os primeiros 12 são chamados pelas melhores colocações do ranking Pan-Americano de 2018. Ranking Pan-Americano, 41 países das Américas, 2 atletas no país, melhor colocação, os atletas brasileiros são chamados. Depois da convocação destes 12 melhores atletas classificados em relação ao ranking Pan-Americano, nós vamos para o revezamento. Ou seja, exatamente ao contrário. Em relação ao Mundial. Lá se começa pelo revezamento. No PAN se começa pelas provas individuais. As seis últimas vagas serão distribuídas para compor melhores revezamentos. E quais revezamentos? Pela ordem, a ordem dos melhores revezamentos nos rankings mundiais de 2017 e 2018. Então, aqueles últimos seis atletas a serem chamados serão os atletas dos revezamentos, masculino e feminino, para os 36. A terceira seleção é a do Campeonato Mundial Júnior. E a única, onde será apurada integralmente nas eliminatórias. São 16 vagas, apenas as provas olímpicas. Resultados baseados no ranking Mundial Júnior de 2018, dois atletas por prova. Provavelmente, muito provavelmente, nós não vamos conseguir completar as 16 vagas da seleção brasileira Júnior, que vai para o Mundial baseado somente no ranking Mundial. Nossa seleção deste ano, os atletas deste ano, vamos fazer uma análise primária, não tem este nível que já tivemos no ano passado. Eu duvido muito que nós tenhamos 16 atletas ranqueados, de acordo com os tempos do ano passado. De qualquer forma, a CBDA já tem uma normativa de que irá garantir as 16 vagas por um critério que deve ser anunciado hoje no Congresso TEC. Assim, para classificar para o Mundial Júnior apenas as eliminatórias, 16 atletas no total, entre masculino e feminino, somente as provas olímpicas baseado no ranking Mundial de 2018. Completados aqueles atletas que não conseguiram participação, perdão, se incluísos no ranking Mundial, a CBDA deve anunciar hoje uma normativa para completar, até porque a CBDA vai levar os 16 atletas para o Mundial Júnior. As outras duas seleções, uma delas é a Seleção Mundial Militar, que será apurada incluindo as provas olímpicas e não olímpicas, é apurada somente nas finais e são, vamos dizer assim, elegíveis apenas os atletas que já fazem parte das Forças Armadas. Essa seleção, independente de quem for ao Mundial, Pan-Americano, todo mundo pode participar, porque o Mundial Militar só acontece em outubro, entretanto, a convocação sai agora. A quinta e última seleção é aquela que vai para as Universidades de Nápoles, na Itália. Essa competição, ela tem um problema com relação às datas. Ela acontece antes do Mundial de Guanju, mas talvez não o tempo suficiente entre o intervalo de ir para as Universidades na Itália e estar em condições para competir no Campeonato Mundial na Coreia do Sul. Essa seleção pode ter até 20 nadadores, não necessariamente 10 homens ou 10 mulheres, mas vai depender de acordo de quantos atletas estarão disponíveis. Valem vagas ou provas olímpicas e não olímpicas, e a CBDU vai considerar os resultados que vão acontecer aqui no Troféu Brasil comparados com os índices que foram montados. Que índices são esses? São aqueles que apontaram entre o terceiro, o quinto e o oitavo tempo das últimas universidades. São 20 atletas, provavelmente essa seja a última seleção a ser apurada. Quem é elegível? Atletas de 17 a 27 anos de idade, que sejam devidamente registrados em alguma instituição de ensino superior. Próximos seis dias nós vamos estar aqui diariamente. É muita seleção e muita emoção. Troféu Brasil, você acompanha aqui na Best Swim. A gente se vê. Até amanhã.